Hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro, porque tive o prazer de conversar com o Presidente da República que tem como sentimento principal cuidar daqueles que mais necessitam e defender com unhas e dentes a soberania e a dignidade do povo mexicano. E o que vocês estão fazendo em tão pouco tempo é de uma grandeza tão extraordinária que possivelmente ainda leve um tempo para que todos compreendam o que está acontecendo verdadeiramente no México. Uma revolução pacífica. Temos um programa que se chama Jóvenes Construyendo o Futuro. Te damos trabalho. Te contratamos e vais a trabalhar como aprendiz. Em uma fábrica, em um trabalho, em um campo. Te vamos dar um ano. Salário mínimo. Nós temos 2.600.000. A conclusão que eu tenho do ódio que a direita tem do PT pela quantidade de inclusão social. Esse povo lá que eu tenho do ódio mesmo. A interação do Presidente Lopes Obrador com o Presidente Lula foi uma coisa impressionante. Nós assistimos um evento histórico de dois líderes que têm muito, muito em comum. De dois líderes que colocam as suas vidas e a sua trajetória política em favor do povo e dos trabalhadores. Eu estou em pé, olhando todas aquelas seguras políticas importantes. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu não falo inglês, eu não falo espanhol. Eu não tenho um pouco de espanhol. Eu fiquei pensando, quem desses presidentes conhece o que é uma fábrica? Quem desses presidentes já morou em lugares que viaje da água? Quem desses presidentes já passou fogo? Aí eu fiquei pensando que não tinha nenhum que tinha vindo do mundo para tirar a água. E aí, o que aconteceu no livro? O resto do mundo representa uma parte do mundo que não é ouvida por Presidente da República, que não é ouvida muitas vezes por um livro, que as crianças dorem deslumbridas, que as crianças passam fome. Eu falei, quando entrar, eu vou entrar e vou falar a gruça aqui, porque eu não tenho a formação dele, mas eu vou mais importante que ele, porque eu estou representando. É possível fazer política com dignidade. É possível fazer política com respeito. É possível fazer com que as pessoas mais humildes sintam-se orgulhosos dos seus dirigentes políticos e no seu presidente, finalmente. O México se reencontrou com a tradição revolucionária do seu povo e o México será um país extremamente importante e decisivo nas mudanças que o mundo precisa que aconteça no futuro. Que eles ouçam o grito aqui da cidade do México. Basta de guerra! Queremos paz, queremos trabalho, queremos liberdade e queremos respeito. E quem sabe a gente possa construir um mundo melhor. E tem uma outra causa nobre, que é recuperar a democracia para o povo brasileiro. E essa lição eu vim aprender hoje no México. É possível. E eu vou dizer para o povo brasileiro, se o México conseguiu, o Brasil também conseguirá. Um abraço e um beijo para todos vocês. Brasil! Brasil! Brasil!